Pôs aqui a moldura e ele pôs aqui pra deixar mais harmonioso, mais bonito o meu cantinho no meu ateliê, ok? Então vamos lá. Eu tenho o César aqui hoje pra me auxiliar, uhul, né? Estamos aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora o César vai com você aumentar, deixar mais... Me pediram que tava muito longe minhas mãos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Estavam muito longe. Agora o César aqui vai me auxiliar um pouco aqui. Legal se você puder me dar um feedback, ok, da qualidade, se você tá conseguindo receber bem. Como é que você tá recebendo aí. O César vai me ajudar nesse ponto, né, nos comentários. Por isso que é importante você me falar se tá legal, ok? Então só relembrando rapidinho que eu havia preparado desde a primeira live. As agulhas que nós utilizamos, né? Então a gente basicamente utiliza mais a número 5, a 6 e eu gosto muito da 8 e a 9, né? Esse bordado da minha camiseta, que daqui a pouco eu mostro de novo. Você que entrou agora e não viu ainda a minha camiseta, é uma blusa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu utilizei a agulha número 9, ok? Eu usei dois fios da linha de meada Moline. Essa daqui é da Anchor. Isso, aí César. Isso. Aí, beleza. Tá vendo? Uma linha bem conhecida, que eu utilizei dois fios aqui pra fazer esse trabalho, ok? Então, temos aqui as agulhas e eu tenho aqui... Pera aí, só um pouquinho. Eu tenho aqui, ó. A gente só diminuiu um pouquinho pra gente falar um pouquinho sobre os pontos. Deixa eu só virar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse aqui é um portfólio, que eu utilizei bastante em sala de aula, com os pontos básicos. E os... Alguns motivos, né? Já abordados, né? Então, aqui, ó. Esse daqui... Esse aqui, ó. É o ponto... Pena. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Só um pouquinho, tá bom? Então, aqui, ó. Agora, César vai me auxiliar aqui pra ver como é que faz, certo? Eu vou virar ele aqui, ao contrário, ó. Eu vou fazer ele já no motivo. Isso aqui é um trabalho que eu já tinha iniciado, que a gente usava bastante com as alunas. E a gente precisa terminar, né? Começar, realmente, a abordar isso aqui. Então, eu vou abordar um pouco com vocês, tá vendo? Então, eu vou sempre trabalhar esse ponto... É... De cabeça pra baixo mesmo. Eu vou iniciar ele. Certo? Então, aqui, eu tenho a linha, certo? Eu já comecei. Vou até cortar e vou começar de novo, tá, gente? Pra melhorar aqui pra vocês. Ai, que dó cortar. Não tenha dó, viu, gente? De desmanchar. Eu vou só tirar a minha mão aqui pra fazer o nozinho. Lembra o nozinho? Cruzo aqui. Duas voltinhas. Seguro. Até o final. Eu fiquei com o meu nozinho. Eu vou cortar o excesso. Não tenha medo de desmanchar o bordado, não, tá? Depois eu corto aqui e eu desmancho. Não tenha medo de desmanchar o seu bordado. Não ficou bom? Começa de novo, né? Não tenha medo com relação a isso, tá? O bordado é assim mesmo. Você... Você... Faz, às vezes, não gosta. No... No... Na linha reta. Oi, César. Ok. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu vou trabalhar em cima desta linha aqui, ó. Aqui é como se fosse um galinho de algas, né? Como se fosse um gabinho. Ou então, uma arvorezinha. Você pode depois colocar uns nós franceses. Fica bem bonito. Então, eu vou... Eu tenho uma linha aqui, onde eu vou seguir esta linha. Ok? E eu não vou trabalhar em cima dela. Ela vai ser só o meu guia. Onde eu vou colocar bastante pontinho aqui. Tá bom? Então, eu vou por aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou pôr a minha linha pra frente. E aí, eu tenho a linha aqui na frente. E ela ficou aqui no meio, esse traço que eu fiz aqui. Certo? Então, daqui, ó. Eu vou fazer metade. Essa partezinha que eu usei aqui, ó. Vou dar mais ou menos, é quase, quase um centímetro. Tá vendo? E vou aqui à frente. Dividindo o mesmo espaço que eu usei aqui. Eu vou usar aqui do outro, onde eu coloquei a minha agulha. E vou puxar. Sem apertar demais, pra ele ficar bem bonitinho. Agora, eu vou fazer... Eu fiz o ponto para o lado direito. E eu vou fazer o pontinho pro lado esquerdo. Ok? Então, eu vou laçar minha linha pra esse lado aqui. E sempre a direção da linha que tá solta. Que é onde nós vamos dar continuidade aos pontinhos. Certo? Então, eu venho aqui e divido ela aqui no meio. Percebe que eu ainda não cheguei lá naquele traço que eu fiz. Tá bom? Só pra gente brincar um pouquinho hoje. Hoje eu quero mais saber de vocês o que vocês estão achando. Quem viu a minha blusa? Quem não viu a minha blusa, levanta a mão aí. Eu quero ver. César, me ajuda aí, filho. Só um momento. Já entreguei, né? Eu vi a conexão aqui. Ó. Dá pra seguir aqui o que as meninas estão perguntando? Tá entrando. Então, aqui eu sigo fazendo o meu pontinho. Sempre linha pra frente. Pessoal participando. Pessoal participando. Que bom. Nenhuma pergunta, mas estão todos aí. Estão vendo, né? Estão vendo. Aí, a pergunta é... Quem viu a minha camiseta? E quem... Melhor, quem não viu a camiseta e quer que eu mostre? Eu vou virar a câmera e mostrar de novo. Vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso, você vai ver eu bordar um pouquinho. Certo? Estou zelangindo o seu trabalho. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A gente ama o que faz. Fica mais fácil, né? Lembra que eu sempre falo? Não tem quem não se apaixone pelo bordado? Eu, literalmente, sou apaixonada pelo bordado. Então, aquela que tá relembrando um pouquinho o ponto ou aquela que tá aprendendo aqui comigo. Depois, nós vamos ter... Ó, a Divanir tá falando que não viu, hein? Não viu a camiseta? Quem mais que não viu? A Isaura quer ver você nesse curso online aí. Ah, mas nós já estamos aqui, né? Eu quero que... O meu pedido é... Se inscreva no meu canal. Porque eu preciso da ajuda de vocês lá no canal. Pra eu poder soltar o que eu preciso soltar ali naquele canal. Mas, sem você ali, eu não vou conseguir. Ó, já finalizei. Tá vendo o que eu fiz aqui? Aqui, né? A Cristiane tá perguntando qual é o nome desse ponto. Esse aqui é o ponto pena e também aresta. É a mesma coisa. Aí depende muito de literatura, né? Tem alguns que chamam de aresta. E tem muitos que chamam de ponto pena. Ok? Então, eu vou finalizar ele aqui. Semana passada abordamos um pouquinho sobre o arremate. Nesse caso aqui, como eu vou dar continuidade. Que eu tenho ainda pra fazer. Aqui o restante. Eu vou subir aqui com a minha linha. Ou eu posso arrematar aqui. Então, vamos arrematar aqui. Que às vezes eu não gosto muito de ter a linha passada. Olha aí a Isaura falando. A Isaura falando que mora no Japão e quer aprender o curso. Vai acompanhar. Opa! Aí sim, hein? Ó, passei uma vez aqui. Eu vou passar de novo. E vou dar o nozinho. Ainda não ficou firme o nozinho. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui. Aí sim, ele ficou o oitinho. Lembra aquele oitinho que eu mostrei? E puxo. E a imagem tá boa, gente? Eu tô vendo ali que tá legal, hein? Tá bonita a imagem, hein? Tá bonita. Tá bonita. Aí lembra que eu disse, né? Não estava errado o que eu havia feito. Mas eu não comecei com vocês. Então, tenha medo de desmanchar. E vamos fazer de novo. Tenha medo de cortar. Claro que quando a gente usa uma linha um pouquinho mais... que tem um preço um pouco mais elevado, é difícil você ficar cortando, né? Então, treina com outra linha mais em conta. A Gilda falando que também não viu a sua camiseta. Ah, então eu vou mostrar. Vou mostrar. E a Leninha e a Fátima estão sinalizando positivo aí com o curso. Beleza. Então, eu desmanchei aqui, ó. Então, vamos lá. Então, agora é uma tarefa bem legal. Aqui tem algumas linhas, ó. Aqui é a linha Perlé, da Anchor. Essa linha aqui é aquela linha do novelo grande, que nós usamos também pro crochê. Mas ela é bem bonita. Só não tem o brilho que tem esta. Mas a gente usa bastante também pro bordado. Ok? Essa aqui também, ó. Vou até pegar aqui, ó. Aqui dentro tem o... Pera aí, só um pouquinho. Eu já vou virar a câmera pra vocês verem. Ah, essa daqui, ó. Desculpa o barulho, tá, gente? É a Cleia 125. Da Círculo. Tá bom? Ah, Círculo. A gente usa muitos, né? Círculo, corrente, né? A da Pinguim, enfim. Tá bom? E essa daqui é a que eu falei pra vocês semana passada, que é a DMC. Uma linha francesa. Difícil achar em armarinho esta linha. Esta linha você acha somente em ateliês. Ah, que legal. A Lígia tá dando parabéns pro Nelson. É isso aí. Nelson é uma benção, né, Lígia? Então, deixa eu... Eu vou virar aqui. Pera aí, rapidinho, tá, gente? Aproveitando aqui, ó. Oi, Deus. Pera aí. Deixa eu só diminuir aqui. Ó, a Maria perguntando... Tem uns amigurumis ali de fundo. Maria perguntando como é que faz a parte... Como é que faz pra cobrir os pontos na parte de trás? Pra cobrir? Pra cobrir? Pra cobrir? Seria o quê? Pra... A parte de trás, do bordado. Como é que faz pra cobrir os pontos dele? Eu ainda... Eu não entendi. Se ela pudesse reformular essa pergunta, eu agradeço. Ó, eu aqui. Pera aí, só deixar aqui, que senão vai cair tudo aqui. Ó lá, minha blusa. Orgulhosa da minha blusa. Ai, que lindo! Eu tenho 27 pessoas aqui comigo. Muito obrigada, viu, gente? Tá todo mundo conseguindo ver? Deixa eu arrumar aqui o cabelo. Me arrumei bonitinha pra vocês hoje. A blusa ficou linda. Eu também achei que ficou bem bonita. Ponto matiz. Eu tenho ponto margarida, ponto reto, ponto haste. Pontos simples. Ficou bonita, né? Lembrando que o que eu disse no início foi... É uma blusa simples. Que eu comprei em... Magazine de... Perdão, de shopping. Shopping. Paguei um preço bem baratinho, gente. Bem baratinho. Vou até falar, porque... Isso aqui valorizou bastante. Essa camiseta aqui eu paguei 30 reais. 29,90. Quer ver? Eu vou postar a outra que eu comprei. É que vai ter... Ó, isso eu vou mostrar o preço. Eu não vou mostrar a loja aqui pra não... É que tá ao contrário, mas tá vendo? Ó, que tá ao contrário aqui. É 29,90. Essa aqui é igualzinha. Deixa eu tirar essa aqui. Essa aqui é igualzinha. E que eu vou bordar também. Daí, assim, eu quero sugestões aqui que são iguais, né, gente? São iguaizinhas. Aí, pra não ficar igual, uma é verde e a outra é... Agora eu vou bordar pertinho. E a outra é preta. Então, ainda não sei o que que eu vou bordar. O ponto esquece. Ai, Lígia. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso fica meio torto. Tá todo mundo conseguindo ver? Tô meio até me empinando aqui um pouquinho. Tá bom assim? Tá bom. Tá dando pra ver aí? Não chegou a transmissão. Não chegou? Tamo junto, Lígia. Aproveitando se a Bita vendo, Paty. Manda um beijão pra ela. Aqui, ó. Essa é a camiseta que eu preparei exclusivamente pra esta live. Ok? Que é o ponto matiz. Muito obrigada pra quem tá aqui comigo, dando os coraçõezinhos. Ficou bem legal, né? Bem bonita, né? Aí, lembrando que eu disse no início, que eu usei estas duas flores aqui, ó. Eu usei a linha DMC da Moline. Só que o que que aconteceu, essa linha, eu adquiri num ateliê. E aí, eu só tinha uma meada dela. E não deu pra eu fazer a terceira flor. Então, eu utilizei duas cores da linha Moline da Anchor, né? Da Quatro Escorrente. Então, aqui eu usei uma meada inteira. Aqui eu não usei a meada inteira, porque eu tenho duas cores. Aqui nos botões também, que é a mesma desta, que é a Nacional. Esta aqui é a Francesa. E esta aqui também é a Nacional, que é a mesma Moline da Quatro Escorrente. A Ivanira e a Kátia estão te parabenizando. Ah, muito obrigada. Kátia, quanto tempo, querida? Como você está? Que bom vê-la aqui, com uma baguncinha ali atrás. Espera aí. Sabe como que é, né, gente? A gente, na hora, tira um pouquinho a bagunça, mas aí, está aparecendo aqui, porque eu quero que você veja bem o bordado, né? Tudo bem? Todo mundo aqui viu? Então, vamos lá. Vamos botar um pouquinho lá no ponto aresta, pentopena. Tá ok? Deixa eu virar aqui um pouquinho. No verso do bordado para ostentação, tenho dificuldade com isso. Ah, não. Então, eu vou mostrar. Não, eu não... Regina, depende muito do tecido que você está utilizando. Neste caso aqui, eu não utilizei porque é uma... Eu sou péssima no nome de tecidos. Infelizmente, eu ainda vou aprender, tá? Quando eu aprender, eu vou conseguir passar melhor pra vocês. Me perdoe. Eu não sei o nome do tecido. É uma malha, uma malha. Né? Então, eu vou virar aqui um pedacinho. César, me ajuda aqui, por favor. Segura aqui assim. Eu vou virar aqui um pedacinho. Ó. Então, eu não usei nenhuma malha. Eu não usei nenhuma entretela. Eu poderia usar uma entretela pra ficar mais firme. Mas, lembrando, quando se eu usar uma entretela muito dura aqui, eu não vou conseguir passar a agulha. Porque eu utilizei, pra não furar a malha, eu utilizei uma agulha número 9, que era fininha. Eu usei dois fios da linha de meada. Porque é um trabalho mais delicado. Eu não utilizei, por exemplo, as linhas de perlé. Que é muito bonita, né? Dá um contraste bem bonito. Mas, eu não sei, porque ela é uma linha um pouco mais grossa. Ela é mais fina do que a Cleia, que é a Camilinha, né? Ela é mais fina. Mas, eu não, eu preferi utilizar mesmo a de meada. Então, eu utilizei dois fios. Então, toda ela, eu não utilizei a entretela. Mas, você pode utilizar. O bordado livre, o que eu entendo, Leninha, do bordado livre? O bordado livre é aquilo que você não vai contar, né? Você vai trabalhar em cima de um desenho. Então, você vai criar. Você vai... Você sabe que você tem... Qual a minha intenção aqui? É que você aprenda os pontos na sua essência, né? Inicial. E, depois, você vai criar e soltar a sua criatividade. Este desenho aqui, eu me inspirei em alguns que eu vi, né? E eu desenhei a mão livre, ok? Mas, eu poderia passar ele para um papel vegetal e depois transferir para a minha peça, um tecido que é mais escuro, como é o caso deste, né? Eu falei já nas outras lives um pouquinho sobre as canetas que eu utilizo, né? E, essa daqui é uma caneta branca. Ela não é aquela igual a Friction Ball, que é a caneta que apaga com o calor. Depois, eu viro aqui a câmera para você ver melhor. Essa daqui apaga com o calor. Então, eu ainda não fui atrás para ver se tem branco. Mas, a gente tem aqueles lápis que também ajudam para você riscar no tecido. E, aí, você tem que estar sempre passando para não apagar. Você, quando você segura o seu bordado, você acaba tirando o risco. Então, eu também utilizo bastante a caneta gel prata, que você encontra em qualquer papelaria. Diga, Sérgio. A Maria está perguntando se os pontos atrás ficam à mostra nesse trabalho que você fez, com essa técnica toda, esses pontos. Sim. Eu vou virar a câmera, para eu não ficar virando aqui a blusa, né? Porque eu estou vestindo ela. E eu vou mostrar um pouquinho naquelas flores que eu mostrei nas lives da semana passada, como fica o avesso do ponto matiz, tá bom? Nesse ponto que eu utilizo, dessa forma que eu utilizo. Então, eu sempre gosto de frisar que eu tenho um bordado um pouco mais clássico e eu priorizo bastante um avesso limpo. O que é um avesso limpo? O avesso limpo é um avesso que você não vê linhas passadas de um lado para o outro, você não vê linhas sobrando, penduradas, você não vê nós, muito nós, né? E para não também, como é um vestuário, é uma blusa, eu não tenho nada aqui embaixo, certo? Então, às vezes, ela pode, se você faz uso de nó, eu não utilizei nós aqui, tem nó francês aqui no miolo das flores, certo? Ó, vou pôr aqui um pouquinho. Tem nó francês aqui no miolo da flor. Mas, para iniciar, eu não iniciei com nó. Isso tudo nós vamos passar, aguarde no curso que estamos preparando com todo carinho para vocês. Então, por isso que é importante você me acompanhar nas redes sociais, né? Eu foquei um pouquinho agora, vou focar agora de novo nos endereços da minha... Só levanta um pouquinho ali para mim, César, por favor, que caiu. Não, deixa ali mesmo, por favor. Só levanta, que tinha caído um pouquinho. A gente improvisa um pouquinho, né, gente? E aí, é importante você se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir nas redes sociais. Nós estamos fazendo essa live pela fanpage G-A-B-S-A Bordados de Crochê. Lembrando que o crochê, eu ouvi essa semana, é muito uma colocação bem... Que se encaixa bastante naquilo que eu sempre falei. O crochê na minha vida é o meu amor e o bordado é a minha paixão, né? Então, eu não vou abandonar o crochê. Sempre tem o crochê comigo, né? Até porque quando eu virar aqui, vocês vão ver alguns amigurumos que estão ali no fundo. E aí, a minha fanpage é G-A-B-S-A Bordados de Crochê. Diga, César. Regina está agradecendo pelo esclarecimento e a Kátia perlutando seus cabelos. Ah, os meus cabelos. Você viu, Kátia? A minha voz continua mesmo? Então, os meus cabelos, eu resolvi assumir, literalmente, os meus... Aquilo que Deus me deu, meu cabelo, né? Então, eu tenho cuidado dele, mas eu já não uso mais a tintura. Então, deu uma mudada, né? Deu um tempo que a gente não se via. E aí, eu resolvi assumir o meu natural. Então, eu estou muito feliz comigo, né? Dentro daquilo que nós temos vivido. Eu estou muito feliz mesmo. Agradecida a Deus por chegar até aqui dessa maneira. Deixa eu virar a câmera um pouquinho pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Pera aí, só um pouquinho. Aqui, as minhas redes sociais. Olha os amigurinhos ali no fundo. No meu YouTube é GABESIA. Facebook, GAPagina, que é onde você curte, tá, gente? Dá o seu likezinho ali. GABESIA Bordados de Crochê. No meu Instagram, arroba GABESIA. O meu blog é GABESIA.blogspot.com.br. Lembrando que tudo isso está sendo atualizado. Vai ser, né? Bem, bem modificado. Aguarde grandes novidades. Aí, eu vou mostrar de novo pra quem não viu. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O meu pegboard que o meu super marido fez pra mim. Olha. Eu vou arrumar aqui. Ainda não arrumei. Eu pus rapidinho. Porque ele... Por incrível que pareça, ele terminou hoje esse pegboard. Pra colocar aqui. Aí... A gente tá estruturando. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Pronto. Cheguei aqui de novo. Eu tinha desmanchado aqui um pedacinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que é... O que eu estou fazendo são umas rosas no ponto matiz. Tá vendo? Então, aí eu vou virar o avesso. Tá bom assim, ó. Aqui é o avesso do ponto matiz. Aqui também não usei nenhum tipo de entretela. Aqui é o ponto matiz. E eu tô... Falando sobre o avesso limpo. Quando a gente fala sobre... Não deixar as linhas passadas pra lá e pra cá. Sem nós. A minha camiseta tá bem assim. Então, semana que vem. Eu prometo deixar a camiseta aqui. Pra vocês... Mostrar pra vocês o avesso dela. Eu já não vou estar vestida com ela. Não prometo que eu consiga fazer a outra camiseta que eu mostrei pra vocês. Que eu vou bordar. Eu aceito sugestões. Ideias, né? Se você quiser mandar pra mim. Eu não vou conseguir bordar em uma semana. Tomada eu consiga, né? Se eu não fizer um trabalho muito elaborado. Eu tenho mais tempo pra desenvolver ele. Mas quando o trabalho é muito elaborado. Fica um pouquinho mais corrido, né? E uma semana eu não consigo aprontar. Ok? Tá vendo? Então, eu ainda tenho que finalizar isso daqui. E eu quero... E eu tenho alguns projetos pra mostrar pra vocês. Pra colocar e mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Então, eu fiz aqui o ponto... Alguém aumenta pra mim aqui? Eu fiz aqui o ponto... Aresta. Que é o ponto pena. Mesma coisa. E eu vou fazer de novo. Mais uma vez pra vocês. Né? Um nozinho. Dá pra virar um pouquinho mais pra cá? Isso. Grande Cezinha. Muito bem. Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa outra parte aqui, ó. E eu vou jogar esse ponto em cima dele mesmo. Pra ele ficar bem bonito, né? Depois a gente vai mostrar a conclusão desse... É um raminho. Vamos colocar um raminho. Como se fosse uma alga também. É um raminho. Linha pra frente. Eu dividi aqui no meio. Eu posso, nesta lado aqui, seguir na mesma direção. Agora, eu vou virar aqui pra este lado pra fazer o outro lado. O lado esquerdo. Eu não vou me aprofundar muito. Porque em breve você vai ter vídeos exclusivos com alguns pontos bem explicados, bem detalhados pra você. Então, aqui a gente só tá brincando um pouquinho. Hoje eu vim mesmo mostrar e falar um pouquinho das novidades que estão chegando. Sobre o curso que nós vamos lançar. Do ponto matiz. Do ponto matiz e do curso de bordando com a GA-BSA. Rapidinho. A gente já chegou aqui. Onde a gente já tinha feito, ó. Eu posso passar aqui em cima pra não aparecer. Lembrando que aqui eu fiz o risco com o lápis. Lápis normal, número dois. Então, há necessidade. Quando você faz o seu risco com o lápis, você precisa cobrir esse risco. Diga, Sérgio. A pessoa elogiando o trabalho e a Maria falando que mesmo o avesso ficou lindo mesmo. Isso. Depois a gente vai falar bastante, viu, Maria, sobre o avesso. Sobre a importância desse... Na minha opinião, na minha visão, a importância, assim, de um avesso limpo. Então, eu vou finalizar aqui, ó. Passei por cima. Não vou chegar até lá no final. Poderia chegar? Poderia. Às vezes fica um pouco... Tá vendo? Estão conseguindo ver? Me ajuda aí, Sérgio. Não, não tá aí. Acho que a iluminação tá boa, né? Tá bom. Tá feito com essa. Eu tô vendo ali, ó. Tô gostando do que eu tô vendo. Certo? Então, eu finalizei aqui, ó. Então, aqui ficou a pontinha da linha que eu não gosto. Eu poderia prender o nó. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aqui eu posso dar o meu nozinho. Ou chegar, mais ou menos, aqui em cima. Onde eu vou fazer a próxima, né? Então, chegando aqui, ó. Eu tenho linha. Eu posso chegar aqui. Pra não arrematar e não... É... Começar novamente, ó. Eu posso passar assim, ó. A rosa te parabenizando e agradecendo. Obrigada, rosa. Prazer enorme. Ó, tá vendo? Já cheguei aqui, ó. E vou continuar. Deixa eu fazer esse galhinho aqui. Depois a gente pode jogar uns nozinhos franceses. A rosa, inclusive, disse que tá bordando com você agora. Que delícia! Que gostoso! A rosa que tá no Rio, é isso? É, não sei. Não sei se é essa. É rosa Tânia Silva. É ela mesma. É ela mesma. A rosa borda bastante. Que gostoso, né? Não sei como é que tá o tempo aí no Rio, mas aqui em São Paulo, o tempo tá propício pra passarmos a tarde bordando. Tomando um chá ou um café bordando. Tão gostoso, né? E aqui eu tô passando um pouquinho com vocês aqui. Aí eu tô finalizando aqui esse pontinho, tá vendo? Ó, eu vou até lá embaixo fazendo a mesma coisa. Um ponto super fácil, gostoso de trabalhar. Na realidade, nós temos pontos básicos no bordado, que eles acabam variando, né? Então, se você olhar o ponto aresta, o ponto pena, ele é uma variação da correntinha, que é só fazer ela aberta. Pra quem já sabe a correntinha. A correntinha a gente ainda não abordou. Depois eu vou fazer uma live abordando um trabalho que você possa fazer somente com um ponto. Tem pontos que você não precisa colocar nada além dele. Ok? Então, fique atenta nas redes sociais aí, que nós vamos lançar aí um grande presente pra vocês. E tá sendo tudo preparado. Ó, já finalizei, tá vendo? E vou, agora, a minha linha já terminou. Acho que tem que afastar um pouquinho. Tá fazendo muito calor lá no rio. É? É. Eu imagino. Ó, eu vou finalizar. Passei uma vez, eu passo de novo. E dou o meu nozinho. Aí eu posso passar de novo aqui. Percebe que eu não vou pra outra, porque senão fica muita linha passada. Eu não gosto. Tô usando a ponta mesmo da agulha pra poder realmente prender bem essa linha. Ó, o oitinho que eu sempre falo. Dá um close aí, César. Tá vendo? Formou um oitinho que é o nozinho. Então, eu seguro aqui pra não franzir o ponto que eu tô utilizando pra finalizar. Dei o nozinho, aperto aqui, ó. E cortamos rente, sem medo de desmanchar. Ó, lembrando que na minha blusa, daqui a pouco eu vou focar ela de novo. Ó, o que eu tô fazendo é esse galinho aqui, ó. É, a minha blusa não, assim como eu vou mostrar agora a... Depois eu finalizo aqui e eu posto uma fotinho pra vocês verem, tá bom? E aí na próxima live também eu mostro. Lembrando que eu não uso nó pra iniciar. Então, nesse trabalho aqui, ó, raramente você vai ver um nó que isso aqui, se fosse na roupa, como é no caso a minha blusa, ele não machuca em nada. Tá vendo? Ele não tem nenhuma saliência, tá todo embutido. Eu posso até jogar isso na máquina de lavar roupas. Claro que esse tipo de trabalho você não joga numa máquina de lavar roupas, né? É um trabalho que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque você despendeu bastante tempo pra realizar, pra executar, né? E aí jogar na máquina às vezes agride um pouquinho. Mas ele não vai desmanchar. Essas cores são cores firmes. Não vai desbotar. Não vai estragar. Só vai realmente o tecido. Maria Pacheco se despedindo que precisa ir embora, felizmente. Ô, querida, mas muito obrigada, viu, pelo seu carinho, por ficar aqui comigo, né, comigo César nessa tarde. E foi um enorme prazer, né? Eu também tô basicamente finalizando um pouquinho aqui com vocês, né, agradecendo. Deixa eu virar aqui pra mostrar de novo a minha blusa, porque eu tô bastante feliz com a minha blusa. Peraí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Um pouquinho, uns amigurumis ali no fundo. Deixa eu virar aqui. Oi! Peraí. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho pra você poder ver a minha blusa, né? E realmente foi um enorme prazer ter todos vocês aqui. Eu tô muito feliz com o resultado do meu trabalho, daquilo que nós estamos preparando com todo carinho pra você, né? Eu não vou ficar insistindo de novo, né, naquilo que eu venho batendo na tecla com relação àquilo que nós estamos preparando pra você, né? Então, sabe aqui, o que eu estou fazendo é com todo o meu carinho, pra que você possa aproveitar e desenvolver essa técnica que eu sou literalmente apaixonada pelo bordado. E é isso que eu quero passar pra vocês, essa paixão, né, de bordar. E também falar um pouquinho sobre o grande sucesso que tem o bordado hoje, né? O resgate do bordado que antigamente era mais utilizado pelas nossas avós. Eu não tive esse privilégio de aprender o bordado com as minhas avós, né? Minha avó paterna me ensinou o crochê. Minha mãe me ensinou o tricô. E eu, né, por gostar muito de agulhas e linhas, eu acabei aprendendo o bordado, né? Minha grande escola foi o ponto cruz, que eu amo também, faz algum tempinho que eu não faço. Mas a minha paixão hoje é o bordado livre, o bordado que você põe a sua criatividade, né, todo vapor com alguns pontos, né? Ah, eu também gostei bastante de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos, foi um enorme prazer. E lembrando que essa live vai ficar lá no ar, pra você rever, né, curta. Deixa o seu comentário e não esqueça a sugestão pra outra camiseta igual a essa que eu comprei. Comprei duas, né? Comprei uma verde e uma preta, né? Me dá uma sugestão aí do que você gostaria que eu bordasse e que eu também pudesse te ensinar um pouco sobre isso. Lembrando que aqui, nesta camiseta, é o ponto matiz. Que nós estamos preparando um super curso maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai, ó, ficar craque, fera nesse ponto. Que tem muita gente que tem medo dele, mas é um ponto maravilhoso que eu amo de fazer. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado por vocês ficarem aqui comigo essa tarde, passarmos uma tarde juntos, né, juntas, foi quem tava aqui comigo. Muito prazer mesmo, fiquei muito feliz de ter vocês aqui. A Leila entrando agora, oi Leila, tudo bem? Eu já tô me despedindo e foi realmente um enorme prazer mostrando aqui a minha criação que eu acabei hoje pra mostrar pra vocês aqui na live, né? Que vocês realmente sejam felizes em cada pontinho que você der, aquela que tá iniciando, aquela que tá retomando. E fala, César. A Bena Neves tá elogiando a sua aula, disse que fez curso de bordado com você e você continua excelente. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Agora, obrigada Leila, agora você pode estar sempre comigo aí na sua casa. Eu vou até você através desse canal maravilhoso que é a internet. Então, não deixa de me seguir nas redes sociais e em breve, mas é bem breve mesmo, nós vamos soltar aí um grande presentão pra vocês, tá bom? Pra vocês aproveitarem o melhor dos pontos de bordado, pra depois criarem coisas lindas como essa que eu criei, que eu tô bastante feliz, tá bom? César, mais alguma coisa, meu filho? Não, é só a pessoa parabenizando. Alguém quer ver o César, gente? Ele falou que da próxima ele vai. Obrigada, Rose. Obrigada a todos que estão aqui comigo, né? Foi realmente muito gostoso, muito agradável estar aqui essa tarde com vocês. Eu tô muito feliz. E mais feliz ainda que eu tenho agora um grande ajudante, que vai me auxiliar bastante, né? Nossa equipe tá crescendo, nossa equipe tá crescendo, né? Então, muito feliz, muito obrigada por tudo e não esquece que eu te espero semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, tá bom? E durante a semana, aguarda que vem a novidade. E deixa comentários comigo, né? Escreve lá no meu Instagram, escreve lá no meu Facebook, aqui na página também. Deixa lá o seu joinha e não deixa de dizer o que você gostaria de ver naquela outra camiseta que é igualzinha a essa. A gente precisa só pensar o que nós vamos fazer, tá bom? Se eu conseguir, eu posto alguma coisa e peço a sugestão de vocês, tá bom? Então, fica ligada e fiquem ligados que em breve grandes novidades, tá bom, gente? Muito obrigada, um prazer enorme estar com vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo, amo vocês!